Um aeroporto da Nova Zelândia começou a proibir abraços longos. A placa é bem clara, é difícil dizer adeus, então seja rápido, no máximo três minutos. A explicação para isso é bem lógica. Muitas pessoas começam a se despedir ali nas áreas de embarque, de desembarque e também no saguão. Isso acaba causando, é claro, tumulto e também atrapalhando o fluxo de quem está chegando e quem está saindo. A administração do aeroporto recomendou que as despedidas mais longas sejam feitas em outros lugares, como por exemplo, no estacionamento do aeroporto. Dessa forma, ninguém deixa de dar o caloroso adeus e também não atrapalha o fluxo dos viajantes.